Olá, bem-vindo de volta ao curso de Administração de Ambientes. Agora nós vamos mover nossa máquina virtual de um data center para outro na AWS. Os serviços de nuvem da Amazon, assim como do Google e da própria Microsoft, eles contam com diversos data centers espalhados pelo globo. O que significa isso? Que em cada região, cada país, cada continente, eles possuem data centers especializados para receber esse conteúdo. Por exemplo, eu estou logado aqui na minha console, eu tenho essas máquinas virtuais, uma delas é essa aqui, o Linux 101. Ela está rodando e percebam, eu estou no data center de São Paulo. Se você clicar aqui, olha a quantidade de regiões ou data centers disponíveis. Legal, como eu faço para ter esta máquina aqui rodando em outra região? A dica que eu vou te ensinar agora é como copiar essa máquina para qualquer uma dessas regiões. Perceba, eu disse cópia, eu não disse migração. No final do processo, essa máquina vai continuar aqui nessa região São Paulo e a cópia dela vai estar disponível em um outro local. Por isso que eu estou dizendo que é uma cópia e não uma migração. Legal, então os passos são os seguintes. Com ela selecionada, você vai vir aqui em Actions, Image, Create Image. Você vai dar um nome para a imagem. Então, a imagem é o Linux 101. Atenção para essa opção no reboot. Se a máquina estiver ligada e você selecionar, ela vai criar a imagem e não vai rebootar a sua máquina. Porém, perceba aqui na descrição que ela está dizendo que se isso estiver habilitado, o EC2 não vai garantir a integridade da cópia. Perfeito? Então, minha sugestão é faça essa cópia com a máquina desligada. Como eu não tenho nada produtivo rodando na máquina, para mim não vai ser problema nenhum deixar a máquina rebootar. Create Image. Legal. Close. Se você vier aqui agora, em Imagens, olha aqui, Pending, ou seja, ela está sendo feita, a cópia está sendo realizada. Pode demorar um pouquinho. Imagem criada com sucesso, você vai ter um status de Available aqui. Agora é o segundo passo. Com a imagem selecionada, você vem em Actions e você vai copiar ela. Aí, na cópia, ela te pergunta, para que região você quer copiar? Você escolhe. Eu vou mandar para Londres. Para Londres, com esse nome, e copia com essa descrição, enfim, cópia. Perfeito. A cópia está sendo enviada. Doni. Como eu faço para ver isso? Clico nos data centers, clico na região que eu enviei, que é Londres. ele vai fazer um refresh na console e vai abrir a console do EC2 daquela região. Se eu vier aqui no dashboard, não tenho nada. Está vendo? Voltando lá onde ele já estava, na imagem, olha a imagem aqui, como pending, porque ela está sendo copiada de uma região para a outra. e pode demorar um pouco novamente. Assim que o status for available, o próximo passo é colocar essa máquina para funcionar. Para fazermos isso, deixa ela selecionada e clica em Launch. Aí, basicamente, é repetição do processo de instalação, vamos dizer assim, instalação entre aspas, de seleção de perfil do que você vai querer rodando. A gente está fazendo free tier, então mantenha o free tier. Next. Configuração de alguns detalhes que, nesse momento, você não precisa mexer em nada. Next. Mesma coisa para a questão de storage. Next. Não precisa adicionar nenhum tag nesse momento. Next. Aqui é importante, porque você vai configurar um security group. Se é uma região, por exemplo, Londres, é uma região que você não tinha nada configurado lá, você também não vai ter nenhum security group. Então, as regras que você criou para que ela funcione onde ela estava originalmente, não se aplicam a esse data center. Então, você precisa criar essas regras aqui novamente. Só clicar em launch. Mesma coisa para a chave de acesso. Aqui também não vai ter nenhuma. Então, você cria uma nova, só para exemplificar, nova chave, download. Está aqui o download dela. Vale lembrar novamente que sem esse arquivinho o acesso fica prejudicado, você vai ter que fazer novamente o processo, enfim. Então, guarde esse arquivo bem guardado e launch. Perfeito. Vamos lá na console do EC2 desta região, Londres. Running Instances. Ela está aqui, sendo inicializada. É só isso que você precisa fazer.